Em toda a cidade, a coleta do lixo doméstico é feita de forma programada, de acordo com dias, horários e bairros selecionados. No bairro centro, pela parte da manhã, de segunda a sábado, das 7 às 11 horas da manhã e à noite, das 17 às 21 horas. No bairro Cidade Nova 2, segunda, quarta e sexta, das 7 às 11 horas. E no Jardim Tropical, terça, quinta e sábado, também das 7 às 11 horas. Aqui no bairro Aeroporto, por exemplo, os dias de coleta são segunda, quarta e sexta e às terças, quintas e sábado, a partir das 17 às 21 horas. No bairro Cidade Nova, Riacho Doce, Castanheira e Santa Cruz, coleta nos dias segunda, quarta e sexta, também nas terças, quintas e sábados, das 17 às 21 horas. Esse manuseio, ela acontece da coleta seletiva. A coleta seletiva faz essa distribuição na cidade. O mundo real, né, poderia estar existindo, seria fazendo a coleta seletiva, ter um aterro sanitário, ter todos esses benefícios para que possa estar fazendo essa coleta, essa separação, essa separação dos resíduos. Mas, infelizmente, sabemos como o problema é um problema de grande escala, entendeu? Às vezes, a população não tem essa consciência de poder estar fazendo essa separação. Então, nós, como secretaria, temos autonomia e temos também o poder de estar podendo contribuir para a sociedade, explicando como funciona, como pode ser feito, o que pode estar acontecendo, quais são os benefícios que pode causar para o município. Então, aquelas pessoas, às vezes, que encontram dúvidas, encontram dificuldades, a secretaria está pronta a ajudar. No bairro centro, pela parte da manhã, de segunda a sábado, das 7 às 11 da manhã e à noite, nos mesmos dias, das 17 às 21 horas. No bairro Cidade Nova 2, segunda, quarta e sexta, das 7 às 11 e no Jardim Tropical, terça, quinta e sábado, também das 7 às 11 horas. Bairro Cidade Nova, Riacho Doce, Castanheira e Santa Cruz, coletas nos dias segunda, quarta, sexta, também nas terças, quintas e sábados, das 17 às 21 horas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça os cuidados com a seleção do lixo caseiro e destaca também a importância dessa colaboração da comunidade com esse trabalho. Esse projeto também colocamos em prática na semana agora do Meio Ambiente, onde fomos na Avenida Rio Branco, colocamos uma barraca, lá fizemos também um pouco de distribuição de mudas, distribuição também de alguns materiais, apresentação de projetos também artesanais, com resíduos sólidos. Mas esse projeto, ele visa, como o próprio nome já diz, breve, cidade limpa, cidade linda. Então, fazendo com que haja essa conscientização da população, haja com que elas possam entender que existe essa separação, que o lixo não pode ser misturado, que essas lixeiras não devem ser colocadas para resíduos dorméticos, entendeu? Assim como cada um tem a sua cor, a sua especificidade, colocar cada tipo de material em seu tipo de armazenamento.